Um escândalo internacional de fraude na obtenção de cidadania italiana envolve centenas de brasileiros. Oito pessoas foram presas, entre elas um padre italiano. Uma equipe do Domingo Espetacular, que você acompanha aos domingos aqui na Rede Mais Record TV, esteve nos principais cenários do golpe lá na Itália. Na lista de cidadanias canceladas está a do governador de Minas Gerais, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Um local que parece acima de qualquer suspeita. Estamos em Verbânia, na região de Piemonte, bem ao norte da Itália. É até difícil de imaginar, mas este cenário pacato escondia um esquema ilegal que movimentava milhões de reais. Uma quadrilha facilitava a emissão de documentos a brasileiros interessados em adquirir a cidadania italiana. A máfia cobrava caro pelo serviço e atuava em pelo menos 34 cidades. O negócio ilegal funcionava como uma agência de turismo. Segundo os investigadores, os criminosos vendiam um pacote, que além dos documentos falsos, oferecia passeios turísticos pela região. O tour, inclusive, oferecia uma visita ao lago Maggiore. Essa bela paisagem. O esquema fraudulento começava no Brasil. Usando perfis falsos nas redes sociais, os estelionatários atraíam milhares de brasileiros que buscavam informações na internet. Um desses grupos de conversas é o Área Livre, com mais de 140 mil membros. Nas mensagens, eles indicam escritórios que prometem assessoria completa. A lei da Itália autoriza a cidadania a todos os descendentes de italianos. Para comprovar essa filiação, são necessárias certidões, como a de nascimento, casamento ou óbito. Para quem não tinha como comprovar essa filiação, a quadrilha providenciava documentos falsos. Começa desde o italiano, que de forma vitícia mudou para o Brasil, migrou para o Brasil, e depois os documentos brasileiros. Então, no Brasil foram forjados os documentos dos cartórios brasileiros, e na Itália foram criados certidões de batismos de italianos que não existiam, para demonstrar que a lineagem começava para aquele italiano que na verdade não existia. Um esquema tão profissional que chegava a usar uma máquina como esta, capaz de reproduzir assinaturas com perfeição e burlar os itens de segurança dos papéis emitidos pelos cartórios. A fraude começou a ser descoberta neste cartório, na cidade de Santa Maria Maggiore. O chefe Luiz Spadoni desconfiou do número de brasileiros em busca do documento. O local tem pouco mais de mil habitantes, e muitos desses brasileiros diziam morar aqui. Os criminosos usavam uma casa específica como referência. O chefe do cartório diz que os brasileiros apresentavam sempre o mesmo endereço e o mesmo intérprete, já que ninguém falava italiano. Não falavam uma parola de italiano. A última operação da polícia aconteceu há dez dias. Dos seis brasileiros envolvidos, três homens e duas mulheres estão em uma penitenciária. Uma outra mulher está em prisão domiciliar porque tem filhos pequenos. Eles podem pegar até dez anos de prisão. Segundo o procurador responsável pelo caso, a investigação continua, porque ele acredita no envolvimento de outras pessoas. A polícia identificou 800 cidadanias e 200 passaportes falsificados. Todos foram cancelados. Só neste caso, a máfia teria faturado mais de 20 milhões de reais. Esta não é a primeira vez que o governo italiano anula documentos de brasileiros. Esta planilha, que o Domingo Espetacular teve acesso, traz vários nomes. O que mais chama a atenção é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O advogado de Romeu Zema afirma que em 2015, o atual governador de Minas contratou um escritório para cuidar do processo de cidadania. E a agência acabou por se envolver nessa lamentável situação. Zema e demais membros de sua família decidiram refazer todo o processo e obtiveram com sucesso a nacionalidade italiana em 2018. Zema não disse quanto a família teria pago pelo processo. Em relação à operação feita agora pela polícia, o advogado esclarece que não existe qualquer relação do processo da família Zema com a lista de 800 nacionalidades sob suspeição. A Polícia Federal Brasileira informou que também abriu inquérito para investigar o caso. Quem conseguiu um passaporte italiano por meios ilegais pode ter o documento anulado, além de responder por corrupção ativa e por falsidade ideológica. Essa reportagem que você acabou de ver, ela foi ao ar ontem no domingo espetacular completo com quase 12 minutos. Então quem quiser ver a versão completa dela vai encontrar no aplicativo Play Plus.